Os trabalhos de terraplanagem do bairro São Pedro, em Caxias, continuam. As ruas estão sendo niveladas para a posterior aplicação da camada asfáltica. As ações são similares às que ocorreram há duas semanas no bairro Caldeirões. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de terraplanagem e, na verdade, de rebaixamento de algumas ruas. Nós estamos rebaixando porque tem pontos que estão muito altos e a água não está conseguindo fluir. Não está tendo drenagem da água. A gente está fazendo a drenagem da água, estamos cortando para que depois a gente venha com o asfalto. Um dos desafios encontrados pela equipe são as irregularidades no uso da área pública. Muitos moradores construíram pequenos espaços para a colocação de plantas no meio da rua. Outros instalaram cestos de lixo também em área pública, onde agora precisa-se fazer uma intervenção da infraestrutura e terão que ser retirados. A equipe pede a compreensão dos moradores para entenderem que eles estavam fazendo uso inadequado do espaço público. E o desafio que a gente está encontrando aqui é que são várias rampas nas ruas. Rampa, na verdade, não se pode fazer rampa da calçada para dentro da rua, porque aí se impede da água descer pela sajeta e tudo. Então tem muita rampa. A gente está encontrando que queria até pedir a compreensão das pessoas aqui do bairro, caso a máquina toque em alguma rampa, mas eles têm que entender que a rampa está no lugar errado. O secretário municipal de infraestrutura, Murilo Novas, destacou que outras ações de infraestrutura estão sendo realizadas na cidade, de asfaltamento, tanto no bairro João Viana, quanto na Nova Caxias, Luísa Queiroz e Campo de Belém. Além disso, a operação Tapa Buracos segue a todo vapor. Nós estamos dando continuidade à nossa programação de assalto. Estamos fazendo assalto no Luísa Queiroz, convênio federal Luísa Queiroz. Estamos fazendo com recursos próprios de João Viana, Vila São Pedro, Campo de Belém e muitas outras ruas que a gente está fazendo nesse momento. Independente de qualquer situação, nós estamos sempre trabalhando e vamos dar continuidade até o dia 31 de dezembro na nossa sequência planejada de trabalho. Então, além do asfalto novo, recapeamento e implantação de assalto, a gente está sempre trabalhando na operação Tapa Buraco, que é recuperando o asfalto existente para dar essa comodidade para os carros, os pedestres, motos, bicicletas que passam pelas ruas.